E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Norberto Alves e nesse vídeo eu vou te mostrar os benefícios e as vantagens de você adquirir a plataforma Builderall. Bom, fique até o final deste vídeo porque no final eu vou te entregar um bônus muito especial, especificamente para você que ficar até o final deste vídeo. Bom, vamos lá. Esta plataforma Builderall, quero te falar que ela é a melhor plataforma do planeta. E eu vou te mostrar por quê. Primeiro porque ela tem 29 ferramentas reunidas em um lugar só. E vamos ver quais são essas ferramentas. Ela tem o construtor de pixel perfect, que é o quê? Construtor de página de venda, land page, página de captura, já são templates prontos, os temas prontos para sites e blogs. O ChatBuild, o ChatBuild é onde você constrói o teu site, onde você constrói o teu blog também aqui no ChatBuild. Builderall Canvas, Builderall Canvas é onde você consegue construir um funil de vendas criativo, desde páginas, vídeos, sequência de e-mail. E você consegue criar desde funil simples a funil mais complexos. Tudo é uma questão de você clicar nele aqui e depois quando você clicar aparecer os vídeos tutoriais, você assistir o passo a passo dos vídeos tutoriais te ensinando como você criar o seu funil de vendas, ok? Bom, descendo para baixo você tem o Mailing Boss. Travou, Jesus, misericórdia. Ah, foi, agora foi. Descendo aqui para baixo você tem o Mailing Boss, Mailing Boss é onde você cria sequência de e-mails para o seu lead que você captura, né? Aí, alinhado ao funil também. O ChatBot, o ChatBot é onde você cria o robô dentro do teu site, um robô que interage aí e captura também leads dentro do seu site ou blog. O AutoPost é onde você cria post para postar nas redes sociais. Vídeos flutuantes, são vídeos criativos que você cria para postar no canal do YouTube. Builder WhatsApp é onde você cria também um funil de sequência de mensagens através do WhatsApp. Criador de aplicativos, se você gosta de aplicativos aqui tem um... É, clicando aqui qualquer um, não vou clicar porque a intenção não é te mostrar o passo a passo de cada um, mas sem te mostrar o geralzão, tá bom? Criador de aplicativos, é onde você pode acessar aqui e criar aplicativos aí muito interessantes para o seu negócio. Criador de sites do WordPress, se você não quiser usar os temas e os templates prontos da Builderall e quiser montar dentro do WordPress, clicando aqui o Builderall te direciona para o WordPress e você cria o teu site lá. Observação, você indo para o WordPress, você tem que comprar um tema ou usar os temas gratuitos da WordPress, ok? E-commerce, se você trabalha com e-commerce, trabalha com loja de sapato, trabalha com loja de roupa, perfumes, etc. Aqui você tem temas prontos e tem empreites prontos para e-commerce. O novo webinar, isso aqui é uma nova ferramenta que a Builderall tem agora, onde você pode fazer reunião ao vivo aí com a tua audiência ou com a tua equipe de negócio, ok? Facebook chat, o Facebook chatbot, né? É o Facebook onde você também interage através do robô, configura o robô para interagir e mandar mensagens aí para os seus leads ou para a sua audiência lá da sua fanpage do Facebook. Criador de diretórios, o chatlock e a Builderall social, onde você interage também pelas mídias sociais. O e-mails profissionais, onde você cria também aqui e-mails para enviar para a tua audiência. Detalhe, clicando aqui você terá um vídeo tutorial ensinando você a criar e-mails profissionais. É importante, o e-mail é muito importante criar ele da maneira correta, com o espaçamento correto, alinhamento correto e assim por diante. Então, clicando aqui, terá vídeos tutoriais que vai te ensinar a criar esses e-mails profissionais. Notificações no navegador, mas o que significa essas notificações no navegador? Bom, página de captura. Sabe a página de captura que você publica? Não aparece para a pessoa colocar o e-mail e o nome dela? Quando aparecer essa página de colocar o e-mail e o nome dela, embaixo vai aparecer uma notificação assim com um sininho para a pessoa. Há um minuto, o Marcelo acabou de se inscrever. Ou seja, vai estar falando que há um minuto atrás alguém se inscreveu. Isso causa um gatilho mental na cabeça da pessoa que ela fala, eu não quero ficar para trás, tem gente se inscrevendo e deixa eu me inscrever rápido. Então, é muito interessante aqui a questão de notificações do navegador. Muito top. Instagram, auto-responde. Você cria também aqui respostas automáticas para a tua audiência lá no Instagram. Isso faz com que automatiza e também você consiga mais seguidores no Instagram. SMS do Mensage. Você consegue também configurar mensagem de texto aqui de torpedo. CRM, gerenciador de leads e clientes. Você consegue gerenciar os teus clientes e os teus leads através do CRM. Gerador de scripts, criador de revista digital. Esse criador de revista digital também é extraordinário, porque você pode criar uma isca digital para capturar leads. Você pode criar um conteúdo numa revista e entregar essa revista gratuitamente, assim capturar leads para fazer a venda ou cadastro na Builderall. Estúdios de mockups, onde você cria imagens para postar, para colocar no teu site, no teu blog, para postar no Instagram, para postar no Facebook e tudo mais. Foto Estúdio, mesma coisa, onde você cria imagens de Foto Estúdio e postar nas redes sociais. Criador de vídeos animados, muito top. Você que não gosta de aparecer no YouTube, não gosta de aparecer nos vídeos, você pode criar vídeos animados em desenhos e você aprende tudo isso também nos vídeos tutoriais, que está aqui clicando no link. Criador dos nuggets, o que é o nuggets? São vídeos curtos, você pega o teu vídeo grande lá e pega a principal parte dele, tira e coloca aqui e edita para poder postar no Instagram. Funil de vendas, aqui você pode criar um funil, perdão, funil de vídeos, aqui você pode criar um funil de vídeos, um vídeo para cada dia, configurar sete vídeos, etc., dentro de um funil. Análise de SEO, a análise de SEO também é fantástica, porque você consegue fazer o análise do teu site, do teu blog, colocando o link do teu blog e site aqui no análise de SEO. Mapa de clientes, assistentes virtuais, ok? Maravilha, então, resumidão aqui, essas são todas as ferramentas que a Builderall hoje oferece para você, ok? Além de todas essas ferramentas aqui, você também tem esse baita curso aqui, se você for vir aqui, páginas e clicar aqui, cursos de internet marketing, clica aqui, vai abrir o curso do Eric Salgado, onde você consegue montar a tua estrutura de negócio digital. Aqui é o curso, curso de internet marketing, você pode seguir o passo a passo, que são 20 horas, o Eric Salgado é um guru aí do internet marketing, né? Mais de 20 anos de experiência, e se você seguir o passo a passo dessas aulas que estão aqui, você consegue montar uma estrutura de negócio na internet, usando todas essas aulas que ele está ensinando aqui na Builderall, tá? Desde criação de funil, sites, treinamento de vídeo, aí vai, tá? Então, são 20 aulas no total. Estou aqui falando rápido para que o meu vídeo não fique muito grande, e eu quero te mostrar aqui, resumidamente, como funciona toda a estrutura da Builderall para você. Bom, eu vou aqui novamente, né? Aqui em Home, perdão, vou aqui em Aplicativos, vai abrir todas essas telas para mim, e eu vou aqui agora, quero te mostrar alguns temas do Construtor de Pixel Perfect, ok? Olha só, como você pode ver, eu tenho dois projetos aqui em andamento, tá? Mas eu vou aqui, ó, Novo Website, se eu clicar aqui em Novo Website, vai me aparecer várias opções, várias opções para eu utilizar. Todas as categorias, tá vendo? Se eu quiser, Diária de Membros, em Branco, em Construção, Funil de Vendas, Negócio, Land Page, Blog Expresso, Expresso, Agência de Design, Saúde, Beleza, Eventos, Músicas, Moda. Então, tudo isso aqui é temas e tem empreites prontos, tá? Eu vou escolher um aqui, eu vou aqui no Blog Expresso, só para você ter ideia de como é o nosso tema aqui do Blog Expresso, né? Bom, então, isso aqui são todos os temas e tem empreites prontos para você criar um blog aí, né? Se você tem interesse de criar um blog, é claro, né? Bom, vou clicar nesse aqui para a gente ver o exemplo dele. Então, aqui é um exemplo, lembrando que aqui é só um dos exemplos, tá? Tem vários exemplos aqui. Então, aqui, ó, tá vendo? Já tá pronto, ó. Então, eu posso usar esse template pronto, não exatamente essa imagem. Eu troco essa imagem para a imagem que você quer, você troca para a imagem que você quiser. Né? Aqui tem os menus, onde eu configuro também. Descendo aqui para baixo, tá vendo? Ó, aqui é onde eu posso postar os artigos, foto com artigo e vai descendo, descendo, mais fotos, etc. Então, eu consigo criar aí o meu blog, meu site, já seguindo esse tema e todos esses templates prontos, ok? Bom, vindo aqui, ó, vou clicar aqui do lado e vou te mostrar o exemplo de uma página de vendas, tá vendo? Isso aqui é um exemplo da página de vendas que eu estou criando, o produto meu que está na Hotmart, tá? Que é o Pense Enriqueça com a Bíblia. Então, aqui eu já coloquei um headline, sub-headline, novamente uma sub-headline, e aqui eu coloco o meu vídeo aqui falando do meu negócio. Continua aqui um botão passão, texto, vem texto, vai, 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 desce, desce, desce. Olha só, viu? Isso aqui tudo eu criei aqui na Builder. Eu estou criando, na verdade, essa página de venda aqui na Builder, utilizando aqui os temas e os templates prontos, tá? Então, não acabei ainda, ainda vou acabar, beleza? Então, está aqui, ó, conheço alguns testemunhos, etc. Vou dar continuidade aqui, estou no final, na verdade, da criação desta página de vendas aqui, dentro da plataforma Builder. Agora eu quero te falar das vantagens, grandes vantagens em você adquirir a plataforma Builder. Primeira vantagem é que você vai ter 29 ferramentas unidas em um lugar só. São 29 ferramentas unidas em um lugar só, ou seja, em um único lugar. Você não precisa comprar a plataforma de e-mail em um lugar, a plataforma de vendas em outro lugar, hospedar o teu site lá no HostGator, aí depois você começa a fazer todas as linkagens para que a sua estrutura de negócio funcione. Não vai precisar, porque dentro da Builder.all você já está tudo aqui. Então, isso não corre risco de você desconfigurar um lado de uma plataforma e aí dá problema e toda a estrutura sua ser comprometida e você perder vendas e cadastro de pessoas na sua rede, ok? Bom, segundo, e-mail marketing limitado para o plano premium. Se você assina o plano premium, você vai poder enviar e-mail marketing de formas ilimitadas. Terceiro, temas e template prontos para a criação de sites, blogs, páginas de vendas, páginas de captura, ok? Bom, curso de... quarto, curso de internet marketing, que ensina o passo a passo para montar uma estrutura digital online. Tudo que eu estou te falando, tudo que eu estou te mostrando, além de ter aqui os vídeos tutoriais que te ensina como fazer, também tem aquele curso que eu te mostrei, o curso que vai te ensinar você a montar essa estrutura. Além do curso, você também tem um grupo fechado do Facebook para mentoria e treinamento. Esse grupo fechado do Facebook vai te ajudar você a ter mentoria e treinamento para desenrolar e desenvolver o seu negócio na internet e faturar muito, ok? Quinto, ganhos recorrentes para os afiliados. Quando você compra o plano premium, você se torna um afiliado e tem direito em divulgar a plataforma para outras pessoas e fazer da Builderall um business, um outro business para você. E se você não tem um negócio para divulgar, você pode divulgar a plataforma Builderall e fazer dela o teu negócio, porque você ganha rendas recorrentes. Por exemplo, se você indica para uma pessoa, você ganha aí 40 reais por ter indicado ela. Se essa pessoa que você indicou indicar uma outra pessoa, você ganha mais 40 reais e assim sucessivamente. Na verdade, a comissão é desde 100% a 30%. Então, você faz da Builderall um business. Você pode ganhar 10, você pode ganhar 5, você pode ganhar 2, você pode ganhar 20, você pode ganhar 50 mil. Tudo é uma questão de você visualizar a oportunidade Builderall e assim por diante fazer dela o teu business e também poder utilizar ela para fazer a construção do teu negócio na internet. E aqui agora vai o meu bônus para você. Bônus muito especial. Primeiro bônus, você adquirir na plataforma, no link que está aqui na descrição, você vai poder me chamar no WhatsApp. O WhatsApp também vai estar aqui na descrição e eu vou te dar uma mentoria de meia hora da questão da estrutura do teu negócio que você quer colocar pela internet, tá bom? Segundo, você vai ter 7 dias grátis. São 7 dias grátis. Clique aqui na descrição do vídeo agora. Você vai ter 7 dias grátis para acessar o link, se cadastrar, se cadastrando, se inscrevendo. Você vai poder acessar a plataforma com o e-mail, com o login que você criar. E aí você vai poder conhecer todas as ferramentas, vai poder utilizar as ferramentas. Agora, se alguém indicou esse vídeo para você e você está falando com alguém, chama esse alguém no WhatsApp. Fala com ela que você quer se cadastrar, que você quer se inscrever e quer fazer da Builderall o seu business, no seu negócio ou então você quer adquirir a plataforma para levar o teu negócio para a internet, ok? Gratidão por você ter assistido esse vídeo. Peço que você dê um like e se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.